Cemitério é uma fonte inesgotável, você tem que ser assim com o coveiro, eu sou assim com vários, vários coveiros. Tem o celular do coveiro, eu ligo, ó, fulano, olha, eu tô precisando, você olha lá, eu não tinha o celular, mas sim. Eu fui fazer uma pesquisinha em Andradas, e aí precisava ir no cemitério, tá, e um dia nós falamos, ah, vamos passear lá na casa da minha sogra, vamos com meus cunhados, vamos no cemitério, vamos. Mas como que nós vamos achar? O coveiro não tava, o cemitério tava aberto, o que que nós vamos fazer? Ah, meu marido com meu cunhado, ó, vocês vão pra lá? E eu com a minha cunhada fomos pra lá. Daqui a pouco eles, é, 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 tá aqui, ó, chama o túmulo. Aí no túmulo tinha data de nascimento, data de óbito, então assim, o cemitério é um negócio muito legal pra vocês. Sim, vai te dar informação. E além do que você, ó, eu já fui no cemitério de São João da Boa Vista, eu já fui enorme, o pessoal de lá é fantástico, eu entrei, o cara pegou livro, eu fui no cemitério em amparo com uma cliente. Ah, outra coisa, saindo um pouco do cemitério. Tem cidade... Por favor. Saindo um pouco do cemitério. Mas o cemitério é legal. Tchau, ragazzi. Agora a gente tá em terras tupiniquins, tipo, sol de, sei lá, 35 graus. A gente não tá na Europa, hoje a gente tá num lugar bem especial, possivelmente seus antepassados italianos passaram aqui, os meus possivelmente passaram, porque aqui era um ponto central da migração italiana, e vocês vão entender um pouco disso com a Sandra que eu vou entrevistar. Esse é mais um dos episódios do podcast Italiano e Nel Mundo, onde a gente fala de forma aí sincera e divertida, reza a lenda que divertida, sobre cidadania italiana, vida na Europa e tudo o que isso envolve. E aí a gente fala com os melhores profissionais da área ou com os ragazzi que já reconheceram a cidadania italiana. Outra coisa importantíssima, esse podcast fica disponível no YouTube, e fica pra você ter ideia de onde a gente tá, porque sempre tem um plano de fundo que eu tento trazer pra vocês algo relevante, um fundo de tela de Windows. E, nesse caso, não é tão de Windows, mas é muito mais simbólico e histórico. E aí, se você estiver assistindo, você tem acesso a isso, essas curiosidades, porém, você pode também escutar no Spotify isso daí. Hoje eu tô com a Sandra Crepaldi, é Crepaldi o pronúncio? Sandra Nereida Crepaldi. A gente vai falar sobre pesquisa de documentos, que basicamente é a base do reconhecimento da cidadania italiana. Todo mundo precisa começar pelo garimpo documental, não tem como fugir. O reconhecimento da cidadania italiana é uma verificação documental, é uma mera verificação documental, o reconhecimento da cidadania italiana Iurissangonis, que é onde 99% dos ítalos descendentes no Brasil se encaixam. Porém, como que eu faço esse garimpo de documentos? É a parte mais difícil, a gente tá falando de uma recuperação histórica de mais de 100 anos, possivelmente você tá nessa parte, você não tá achando seus documentos ou tá com dificuldade, e aí a ideia é hoje a gente falar um pouco sobre isso com a Sandra, que é pesquisadora, que trabalha pra encontrar todos esses registros aí, que são necessários pra estar reconhecendo a cidadania italiana, e a gente trabalha em conjunto, gosto muito do trabalho dela, e convidei ela pra essa entrevista, onde ela mora no caso, em Jundiaí, por isso que tá esse sol, se você morasse num lugar que fosse mais ameno, tem outras entrevistas, eu entrevistei a filha dela, era muito mais ameno, era frio pra caralho, E aí essa entrevista inclusive se encaixa na entrevista que eu fiz com a Carla Crepaldi, sobre solicitação de documentos, que é o que vem depois da pesquisa e vocês vão entender um pouco disso, que tem uma diferenciação das duas coisas e as pessoas normalmente confundem isso, e a gente vai explicar. Te apresentei direito, tem alguma coisa que pode, fica à vontade. Não, é só isso mesmo, meu nome é Sandra, trabalho com pesquisa, como todo mundo eu comecei pesquisando a própria família, que eu acho que todo mundo começa assim, né, Rafa? Sim, eu comecei também a minha. E a partir daí, na mesma época eu tava fazendo um curso de italiano, inclusive aqui, nesse complexo, que tem bastante coisa aqui, e acabei que eu comecei fazendo outras pesquisas, e o pessoal começou a chamar de uma em uma, e aí eu tomei gosto pela coisa, e eu faço isso há cinco anos, essa é a minha profissão, que eu amo, que eu faço, adoro, eu acordo, pesquisa, almoço, pesquisa, janto, pesquisa, durmo, pesquisa, converso, pesquisa, tudo na cabeça, sim. É, tudo na cabeça. Eu posso não lembrar o que eu comi ontem no almoço, mas se você me perguntar alguma coisa de uma pesquisa que eu comecei há um ano, eu lembro a data, a cidade e tudo, é uma coisa que não tem explicação, né? Sim, sim, fica aberto no cérebro isso, e a gente continua, enfim, trabalhando nisso, pensando como linkar as coisas. Vocês vão entender um pouco disso, que no mundo de pesquisa, você vai através de várias pistas, como se fosse um caso de investigação, assim, onde você tem um mural cheio de informações, você tem que achar, aquilo vai cruzar dados e vai te dar a informação que você precisa. É bem isso. É, eu diria que é. Eu me sinto uma investigadora, uma CSI, porque é uma investigação. Sim. Às vezes a gente encontra coisa positiva da família, às vezes nem tanto, mas o trabalho da gente é passar a informação para o cliente, né? Sim. Às vezes boa, às vezes nem tanto, mas é o trabalho da gente. Sim, sim. Isso é legal. Eu vou vendo os documentos, você vai descobrindo todos os problemas, vamos dizer, familiares, coisas que nunca foram descobertas ou que ficou no telefone sem fio, né? Só que ela contava superficialmente. Quando você vai no registro, o papel ali do cartório, ou igreja, o que quer que seja, você vai descobrindo um monte de informação, como que de fato era. Como que a pessoa faleceu, né? Com quem que a pessoa casou, se casou, né? Se casou, se não casou. Você descobre muito mais do que você pode imaginar. A gente vai contar um pouco a nossa história, para vocês terem ideia, e vai dar vários exemplos, para vocês terem noção da complexidade aí. Outra coisa, Aragazzi, que eu acabei não falando, ela também é italiana, está em reconhecimento, né? Nós demos entrada na nossa cidadania antes de mudar a lei, então entrou pelo Tribunal de Roma, então estamos aguardando. Está esperando mais. Estamos aguardando. Para quem vai reconhecer a cidadania judicialmente, mudou o procedimento, acho que foi em 2019? Junho do ano passado. Junho de 2022. Foi 2022? É. Ficou melhor, vamos dizer assim. Ficou melhor para quem deu entrada depois. Sim, sim. Para quem deu entrada antes. É, então bom que vocês está vendo esse ponto. Nós demos entrada na última semana, praticamente no último dia de junho, que a partir de julho já entrava a lei nova. Mas como foi uma reunião de família, todo mundo queria dar entrada antes, ficou preocupado de dar entrada depois, mas você vê que está correndo tudo bem, né? Sim, correndo tudo bem, melhor e mais rápido. Isso faz parte. Sim. Mas enfim, se você está vendo esse podcast, quer dizer que você vai dar entrada agora no seu reconhecimento. Agora, depois da lei nova. Depois desse podcast, e aí possivelmente vai tramitar muito mais rápido. Mas por que eu achei legal falar isso? Porque a Carla, sua filha, já é reconhecida. É porque a Carla, minha filha, ela foi para a Itália para fazer o processo em 2019. Que nem eu fui. E ela fez pela parte do pai dela. Eu estou fazendo pelo meu pai judicial, já reúne a minha outra filha também está fazendo, minhas outras filhas estão fazendo, mas pelo lado do meu pai. Entendi. E a Carla fez presencial. Sim. Isso que é legal também, Gragatis. Quando vocês vão pesquisar, vocês podem descobrir vertentes que vocês podem reconhecer a Itália. Porque pode ter mais de um antepassado italiano. No meu caso, tinha dois bisavós. Uma mulher e um homem. Eu reconheci pelo homem. Minha prima reconheceu pela mulher, por exemplo, que era mais interessante para ela na época. Isso é legal ter em mente. Por que eu falei isso? Porque eu sou reconhecido e minha mãe não é. A Sandra ainda não é reconhecida, porém a filha dela é. E independente de ser reconhecido ou não, todos são cidadãos italianos desde o nascimento. A questão é que você precisa reconhecer isso, se você quiser, para usufruir de fato dos direitos de um cidadão italiano. Para gozar de fato dos direitos de um cidadão italiano. Mas cidadão italiano você já é desde o momento do seu nascimento. Você só precisa provar isso documentalmente. E pedir o reconhecimento. Exato. E pedir o reconhecimento. E como você prova documentalmente? Achando toda a papelada. Como você acha a papelada? Com pesquisa de documentos. Então, tipo, ninguém foge disso. Por isso que eu trouxe a Sandra hoje, porque é a parte mais difícil do reconhecimento. E é o começo de tudo, né? É o começo de tudo. É o começo de tudo. Quem fala, quero reconhecer, você vai ter que começar daí. E aí depois vem os outros passos. E aí se vocês forem ver, tem vários outros episódios do podcast. O próximo episódio, não é o próximo na linha que eu vou postar, mas eu já gravei inclusive com a filha dela. Talvez venha antes inclusive desse, mas o fato é, existe um podcast onde a gente falou sobre solicitação de documentos, que é o que vem depois. Quando a gente acha, a gente precisa então solicitar esse documento. E aí é um outro trabalho, é um outro problema que você tem que resolver com as instituições as quais detêm esse documento. Assim. Enfim, é legal ter isso em mente. E outra coisa, acho que importante, onde a gente está? Tipo, nesse sol aqui, acho que daqui a pouco tem uma mangueira. Vocês vão ver, tem uma mangueira aqui na frente, a gente vai para a sombra da mangueira, porque está insuportável esse sol. A gente está na antiga... Estação de trem na antiga FEPASA, que era antigamente a Rede Ferroviária Federal, né? Rede Ferroviária Federal. Depois virou FEPASA. Isso, acho que eu peguei o nome. A gente chamava RFFSA. E depois virou FEPASA. Então o pessoal descia do vapor, para quem parava em Santos, né? Depois subiam até... A hospedaria da imigração. A hospedaria do imigrante. Dali eles já pegavam... Eles já poderiam vir até aqui, mas eles paravam ali. Então essa estação chama Estação Santos-Ajundiaí. Sim. Então ela vem de Santos, aí o pessoal parava na imigração, distribuía o pessoal e depois quem vinha para Jundiaí, o ponto final, né? Do trem, a reta final, era aqui em Jundiaí. E depois daqui tem outras baldeações que dava para fazer, como nós vimos ali, né? Sim. Que eu ia ali, baldeação para Cravinhos, baldeação para Ituana e fazia outras baldeações aqui para outras cidades do interior. Mas aqui veio muito, muito, muito italiano. Aqui, o interessante para dizer para vocês era... Eu peguei até o nome, porque era um nome grande e eu não ia lembrar. Era a antiga oficina da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que era o detentor, assim, que acho que construiu essa estrada de ferro na época da produção cafeíra no Brasil para escoar café e para levar a mão de obra para o café. Qual era a mão de obra? A mão de obra italiana, majoritariamente, vamos dizer assim. E de onde que vinha? Do Porto de Santos. Então, tipo, Santos-Jundiaí era onde eles vinham e daqui, esse era o caminho único, vamos dizer assim. Muitas vezes passavam no meio do caminho lá em São Paulo na hospedaria do Migrante, por isso que tem muita documentação lá, que hoje é o Museu da Imigração. E daqui, eles iam para o interior de São Paulo. Então, os meus antepassados, os meus avós, passaram aqui porque eles foram para, acho que, Bernardino de Campos ou Óleo na região. A fazenda que eles foram trabalhar era ali. Então, eles tiveram que fazer Santos-Jundiaí, eles embarcaram em Santos, fizeram a viagem de Gênova-Santos no vapor, Garibaldi. E aí, eles pegaram o trem para vir de Santos-Jundiaí, eles vieram direto, não passaram pela hospedaria do Migrante e daqui, possivelmente, pegou a bifurcação. Hoje em dia, por questão de sucateamento da malha ferroviária, não funciona como funcionava antigamente, mas daqui era um polo de onde distribuía para o interior de São Paulo para as produções de café. E aí, por isso que a gente escolheu fazer nesse lugar. Primeiro, porque você morava em Jundiaí, e segundo, porque esse lugar era muito simbólico. Histórico, né? Todo mundo que for pesquisar, vocês vão pesquisar. Não todo mundo, porque todo mundo é muita coisa. E existiu também migração que desembarcou no Porto de Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Argentina, Rio de Janeiro. Então, existia outros lugares que os italianos desembarcavam quando faziam esse processo de migração no final do século 1890. A grande migração foi entre 1870 até 1900 e pouquinho, né? Sim. Depois já começou o Brasil. E aí, nesse período, já existia isso daqui e foi, enfim, responsável para esses migrantes irem, de fato, trabalhar para onde eles tinham sido contratados para trabalhar. Vamos dizer assim. E aí, a minha família passou por aqui e a família de, basicamente, a maioria dos italianos que desembarcaram no Porto de Santos passaram por aqui. Assim, existe grande chance de ter passado por aqui. E aí, tem toda uma questão histórica que a gente vai mostrar as imagens para vocês e vocês vão ter ideia. Hoje em dia, tipo, é um espaço cultural, com parte abandonada ou parte sucateada, enfim. Ainda está em restauração. Isso, parece ser restaurado. Está sendo restaurado ainda. mas tem o Museu Ferroviário que é bem bacana também, né? Sim. É um espaço bem grande. É bem grande. É muito grande. E aí, o que é legal, eu tento até pegar no Google Maps, a gente mostra para vocês. Complexo Fepasa, chama. Era Complexo Fepasa. Que era depois da Companhia Paulista, eles pegaram e aí virou o que a gente chamava de Fepasa. E aí, vocês vão ver os trens, eu consigo mostrar para vocês como que eram os trens que atuavam aqui na área, as linhas, etc. Com sorte, vai ter um trem que vai passar aqui. Esse cenário não está nesse sol de 30 graus à toa. Era para um trem passar aqui, mas ele está atrasado. Mas estamos esperando. Mas estamos esperando. Um trem de carga. Um trem de carga, porque atualmente a maria ferroviária do Brasil, acho que 90% do que restou, o que restou muito pouco, e 90% do que restou é para carga. É para transporte de ferro, é para transporte de carga, justamente para escoar a produção para os portos, para exportação. E aí, já que a gente falou um pouco sobre o lugar, que não estou aqui à toa, o que eu queria introduzir, que acho que de certa forma a gente já introduziu, porque todo mundo escuta algum boato, se está aqui nesse podcast, é porque escutou algum boato da família que pode ter origem italiana, que tem um sobrenome italiano, ou que um familiar reconheceu a cidadania italiana, alguns umzumzum aí na sua ouvido passou, e aí você teve esse start para tipo, putz, eu acho que eu tenho direito à cidadania, será que eu tenho mesmo? Eu vou ter que descobrir isso, e para descobrir você vai precisar da pesquisa. E uma tonelada de pessoas que chegam falando comigo no Instagram, eu recebo um volume gigantesco de direct, são pessoas que estão exatamente nesse ponto aí, será que eu tenho direito? Como que eu faço para descobrir que eu tenho direito? Eu escutei boato na família que eu tenho direito, meu primo reconheceu, meu bisavô falava que o vô dele, que o pai dele era italiano, era mesmo? Enfim, se existe o boato, mais de 30 milhões de brasileiros têm direito à cidadania italiana, a maioria dessas pessoas obviamente não sabe disso. Por quê? Porque não fez essa recuperação histórica. E para responder todas essas perguntas, esses umzumzums, para saber se tem direito, para poder reconhecer, para saber se a história do primo é verdade, quem responde tudo isso? A pesquisa de documentos. E aí, o que é pesquisa de documentos? A pesquisa de documentos é você fazer um levantamento primeiro passo é saber quais documentos que a pessoa tem. Sim. Porque eu preciso de no mínimo, sei lá, um óbito, um casamento, um nascimento. Alguma coisa. Eu preciso de uma coisa palpável para eu começar a fazer a pesquisa. e uma coisa que é sempre bom salientar é que o pessoal, via de regra, manda o documento em breve relato. O breve relato não tem muita informação. Então, sempre que a pessoa for começar uma pesquisa ou for mandar para algum pesquisador ou for mandar para mim, se for o caso, para qualquer outro, sempre é bom ter o documento em inteiro teor. Sim. Seja o óbito, seja um casamento, seja um nascimento. A partir daí, eu crio uma árvore no meu caderno, que eu sou do caderno, tenho as árvores no note, mas eu tenho o meu caderno, aí eu vou anotando. Um óbito, um óbito que seja, tem um zilhão de informações. Um óbito. Se tiver em inteiro teor, melhor ainda. Às vezes tem o nome dos pais, da pessoa, tem o local onde a pessoa casou, tem quantos filhos a pessoa deixou, porque assim, a pesquisa não é só eu procurar. Por exemplo, o meu Dante Causa, chamava Luciano Crepaldi, eu vou lá na Itália, vou fuçar a Itália inteira para achar onde que ele nasceu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu quero procurar o João da Silva no Brasil, você não vai achar nunca o documento dele. Então eu tenho que procurar os documentos dos filhos dele, para ver se os filhos falaram, olha, meu pai veio de tal lugar, ou só nasceu na Itália. Às vezes eu estou falando, meu pai era italiano. Então aí, é debruçar em cima dos livros mesmo, pedir outros documentos da família, que também é muito importante. Às vezes a pessoa fala, mas para que você quer o documento do meu tio? Para que você quer o documento do meu tio avô? Odô, não, é só isso aqui. Só isso aqui. Porque todos vão, todos têm o mesmo pai, todos têm a mesma mãe. Todos têm o mesmo pai. Às vezes, esse aqui da sua linha não falou nada, mas esse da lateral falou. Sim. Ou que seja o seu avô, ou que seja do irmão do seu bisavô, alguém falou alguma coisa. Para quem está vendo, não sei se vocês estão reparando, a gente está fazendo assim. Já estou me montando uma árvore na cabeça. É um monte de informações, literalmente, a imagem que eu tenho é um filme tipo de investigação, aqueles murais gigantes, onde eles colocam um monte de informação. Põe um barbantinho, né? E põe um barbantinho para ligar no ponto exato. Tá? É mais ou menos essa a ideia de pesquisa, assim, tipo, você levantar o máximo de informação possível, documentalmente, não de boca. De boca ajuda a história oral, a gente já fala sobre isso. Mas juntar essa informação, cruzar esses dados e chegar na resposta que você quer. Que é achar o documento XPTO, ou de nascimento, ou casamento, ou óbito, ou o ato de náxito. A gente já vai falar sobre documentação para vocês. Mas antes, sai desse calor do caralho. Eu vou para a mangueira. Eu vou para debaixo do pé de manga. Estou na sombra. Estamos na sombra. Agora dá para ficar até amanhã aqui. Começa por aí. Continuando. Eu acho que é muito legal definir o que é pesquisa porque muita gente não tem claro que existe esse trabalho e que tem que ser feito essa etapa. E essa etapa é um trabalho. Não necessariamente um trabalho que alguém tem que fazer. Seja você, seja a Sandra, mas no sentido é uma etapa que dedica energia. Essa etapa tem nome. Essa etapa é a pesquisa de documentos. Você precisa achar. Você precisa garimpar as informações. Você precisa garimpar os documentos. Garimpar as informações da sua família para achar o que você precisa achar. E aí, no caso do reconhecimento da estadunidinha italiana ou no caso de famílias italianas, eu pelo menos entendo acho que dois motivos. Por que você vai pesquisar? Um, acho que todo mundo vai querer pesquisar, achar a sua origem, achar a documentação para reconhecer a estadunidinha italiana, que eu acho que é, sei lá, 90% dos seus clientes. sei lá, 99% dos seus clientes. Mas eu também imagino que também tenha uma parte que faça essa pesquisa documental para saber a origem da família. Eu não sei se você tem esse tipo de cliente, se tem pessoas que tipo eu queria descobrir mais sobre a minha origem, sobre a minha família. É bem pouco. A maioria que chega para mim é para a cidadania italiana ou alguém que quer saber se tem algum italiano na linha para poder fazer o processo. Porque às vezes a pessoa cismou que quer fazer a cidadania italiana e quer saber se tem um mais... É complicado. Sim. Porque daí você pesquisa e não é sempre que tem. Não é todo mundo que veio da origem italiana. É. E isso é legal falar que se você está vendo isso, talvez seja porque você escutou um boato na família que você tenha direito ou não tenha direito. Enfim, você está em dúvida. E isso é legal dizer, mais de 30 milhões de brasileiros têm direito. Ok. Por que eles têm direito? Porque os antepassados, ou seja, seus avós, são... A gente tem quatro avós, oito bisavós, dezesseis trisavós, não tem limite de geração, reconhecimento da cidadania italiana. Tem limite de documentação, você precisa achar os documentos. Desde que você ache os documentos, se exista de fato um italiano que nasceu em solo italiano ou faleceu como italiano, ou seja, faleceu depois da unificação italiana, direito você tem. Por isso que o número é gigantesco, mais de 30 milhões. É legal ter essa ideia de que, tá, são 30 milhões de brasileiros que têm direito. Por que eles têm direito? Porque, para pra pensar, né, nossa árvore genealógica só vai aumentando e a probabilidade de existir um italiano de um dos seus quatro avós, dos seus oito bisavós, dos seus dezesseis trisavós serem italianos é muito grande. E por isso que existe um número gigantesco, 30 milhões, mais de 30 milhões de brasileiros que têm direito. A maioria, obviamente, não sabe disso. Talvez esteja vendo esse vídeo, não sei se é o seu caso. Pode comentar, se você não sabe, você não sabe. Inclusive, sugestão de temas, porque pode ter uma parte 2 desse episódio. Que com a Carla eu também fiz parte 2 com a filha dela sobre solicitação de documentos. Então, se vocês falarem algumas temáticas, a gente pode vir a fazer. É só você comentar. Então, se você não comentou ainda, fica à vontade. Muita gente tem essa dúvida porque existe a possibilidade. Um dos seus trisavós pode, de fato, ser italiano. E se for, você pode vir a ter direito à estadena italiana. Basicamente, você só precisa de um antepassado. Só que você vai ter que fazer essa recuperação histórica da sua origem inteira, muitas vezes. E aí é a questão que eu acho que você falou. A pessoa que chega para você sem saber, só com um boato. Por quê? Porque existe a probabilidade. Então, eu estava pensando em um caso. Tem o caso daquela pessoa que estudantes, o estudante está fora. Estou lá em Dublin, o curso é mais caro, o trabalho paga menos e eu descobri que eu tenho italiano. Beleza. Vou fazer a pesquisa para achar o italiano. Aí tem outro. Olha, o meu amigo achou um italiano. Você pode ver se na minha árvore tem um italiano? É um caso. Pode ter e pode não ter. Pode não ter, sim. Agora, tem um outro caso de um pessoal do sul. Ele tem desde os avós, bisavós, trisavós, milioné, pentavós, sei lá, epitavós, tudo italiano. Sim, a origem inteira. mas 90% são do Trento. São do Trento, sim. Então, eu tive que fazer um estudo... Do sul? Do sul. Do sul. Eu tive que fazer um estudo bem aprofundado na árvore dele para ver se no meio desse todo, desse povo italiano, se tinha um italiano que tinha direito à cidadania porque o pessoal que veio do Trento não tem direito. É, não é necessariamente o Trento, mas é legal também porque muita gente pode ter essa dúvida. Império Austrúngaro. Que é a região do Império Austrúngaro. Que aborda o Trento e outros lugares. Isso, eu falei errado. É a família dele é do Império Austrúngaro. A minha, acho que minha... A irmã do meu bisavô, meu bisavô nasceu em Nerveza de la Batalha na região do Vêneto. Eu tenho um bisavô que nasceu lá. É, de Nerveza. Nerveza de la Batalha. E foi uma região que foi devastada pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial e por questões de crises no campo, crises de enchentes, etc. Além do pós-guerra. E aí, por isso que meus antepassados migraram para esse motivo. E eu já estou entrando num pouco da história da minha família que eu fui descobrindo através do quê? De pesquisa de documentos. Os documentos foram contando tudo isso para mim. Já exemplifico um pouco melhor. Mas o fato é que a irmã dele nasceu no Império Austrúngaro. Está lá. que ela tinha nascido no Império Austrúngaro porque a família era migrante. A minha família era migrante campesina e nasceram em diferentes lugares. Uma nasceu na Alemanha e cada um nasceu em um lugar. E eu acredito que no documento estava do Império Austrúngaro. Mas é isso que você tem que entender. Que nessa região, por questões históricas, se o seu antepassado nasceu nessa região, a depender da data de nascimento, a depender da data de imigração, ele pode não ter sido considerado um italiano. E aí você precisa investigar muito bem a sua ordem neológica porque ele pode ter nascido nessa região, mas a data de imigração, que os documentos de imigração vão te contar, pode ter sido favorável e se ele migrou depois, que aquela parte foi anexada, vamos dizer, para a Itália, ele foi considerado italiano. Resolveu o problema. ou se os pais dele estiverem nascidos em solo italiano. Então ele ainda assim pode reconhecer a cidadania italiana se o pai dele ou se a mãe dele estiver nascido em solo italiano. Ou seja, o seu antepassado nasceu no trem, então eu não tenho direito. Depende, depende, tem que analisar porque pode ter direito sim. A gente tem que analisar os pais, a gente tem que analisar a data de imigração, a gente tem que ter a cidade exata porque dependendo da cidade pode não encaixar, pode não encaixar na lista de comunes que fizeram parte do Império Austrungos, comunes são cidadezinhas italianas e dependendo do caso ainda dá para tentar reconhecer judicialmente porque hoje com a mudança que a gente falou está sendo julgado no trem. Então existe a possibilidade. Eu sei que teve uma janela até 2010 que quem era dali podia fazer e depois fechou essa janela. Eles resolveram esse problema burocrático de 2000 a 2010 e fecharam essa janela vamos dizer assim para resolver esse problema. O que não tem muito sentido mas fecharam e agora a forma de você resolver é um pouco isso que eu estava te falando mas no Andiamo tem aula sobre isso no Guia também eu destrinte um pouco melhor sobre isso mas dá para analisar o caso de cada um de vocês numa consultoria para saber se tem ou se não tem direito porque muitas vezes que nem você falou acho que é o caso da família no sul você pode ter mais de um italiano é só vocês pararem para pensar. Muitos, muitos. O sul é basicamente italiano. Se vocês pararem para pensar isso é uma pergunta eu convido todos vocês a pararem para pensar quem de vocês conhece todos os seus oito bisavós e seus dezesseis trisavós documentalmente falando sabe? Não é documentalmente lá no documento dizendo nasceu na cidade X é pernambucano é do Rio Grande do Sul documentalmente eu não conheço eu não conheço meus dezesseis trisavós documentalmente falando eu conheço alguns mas eu não conheço os dezesseis e se você for de fato investigar pode ter italiano aí na sua origem entendeu? E como você vai descobrir? Pesquisando seus documentos como que você pode fazer isso vou dar uma dica a dica da especialista sim eu falo para todo mundo tem duas formas de você resolver isso como que você acha o documento é como qualquer coisa na vida você tem duas formas de resolver ou você aprende e faz tipo eu posso construir um foguete eu posso aprender a construir um foguete eu posso aprender a construir um carro só que é inviável muitas vezes mas você pode na prática você põe no Google qualquer coisa hoje em dia você consegue resolver tudo ou quase tudo no Google mas você pode contratar alguém para te resolver é a mesma coisa que eu explico para os ragazzi que contratam o meu serviço ou que optam não contratar tá tudo bem mas aprenda a fazer e por isso que na ideia da italiana ela é uma ideia mais educacional da minha empresa de assessoria e consultoria por quê? porque eu consigo tanto ajudar quem quer botar a mão na massa quanto quem quer contratar com que eu presto os serviços ou não tem tempo porque não tem tempo tem uma série de motivos não quer se especializar porque a pesquisa você tem que saber fazer sim você tem que saber depois que mergulha você aprende mas até você aprender vai um tempo acho que é então às vezes a pessoa era a pergunta que eu tinha para fazer então deixa eu dar a dica antes que eu esqueça aqui que sabe como é que é né quando a gente passou do inta para o enta daqui a pouco eu esqueço o que eu falo faz uma árvore no family primeira coisa primeiro passo cria sua árvore no family search e a gente já vai falar das plataformas que dá para você usar é então você vai criar uma árvore no family search aí você clica na sua pessoa em você aí eu sou a Sandra vou clicar lá no meu nome mesmo você colocar a árvore no formato horizontal no formato vertical você coloca a árvore no modo leque aí vai ficar um leque em volta do seu nome e ali você consegue ver melhor todos os seus avós todos os seus bisavós todos os seus trisavós e você vê quantas possibilidades você tem para fazer a pesquisa da sua família sim por onde você caminha para onde que é o que eu fiz com essa família aí sim para saber para que lado que eu corria para achar algum italiano para ele sim que é o que a gente tinha comentado de você parar para pensar assim ah eu tenho meu avô mas seu avô tem irmãos possivelmente esses irmãos tiveram o mesmo pai e a mesma mãe então se você quer informações do pai e da mãe se o documento do seu avô não diz o dos seus tios avôs dizem aí é melhor você colocar no vertical e aí vai te dando informações por isso que é interessante você saber que acho que é literalmente um leque né saber que você pode ir para vários lados existem várias possibilidades eu falo que pesquisa é um mundo à parte porque tudo pode facilitar ou pode te possibilitar achar informações ou registros ou pistas do que você precisa achar porque às vezes eu quero achar o documento do meu bisavô mas para achar o do bisavô você vai ter que achar um monte antes para achar exatamente a informação que vai te ajudar a chegar no do bisavô e aí você partir para os lados partir para os outros irmãos partir para acho que expandir como se fosse pensando num leque mesmo tem uma outra coisa também eu estou em muitos grupos de ajuda disso ajuda daquilo faz cidadania cidadania sozinha não sei o que tal aí a pessoa põe lá assim olha eu coloquei o nome do meu bisavô lá no family não apareceu nada o family é uma ferramenta como qualquer outra tem que saber usar se você tiver uma furadeira e você não sabe que você tem que pegar aquela pecinha de baixo abrir ali pôr a broca eu sei porque eu faço furo na parede o family é igual se você não souber como usar o family você não vai conseguir achar nada né então você tem que saber eu vou pôr o nome todo do meu antepassado eu vou pôr só o primeiro nome eu vou pôr só o sobrenome eu vou pôr o nome dos pais eu vou pôr só o primeiro nome do pai vou pôr o nome da mãe sim é isso você tem que saber como que você usa porque o family é a ferramenta que eu uso em tudo pra tudo tem outras ferramentas? tem mas a ferramenta principal é o family só que você tem que saber como usar se você não souber como usar não adianta porque você não vai chegar em lugar nenhum é a história do do onde saber dar martelada é onde saber dar martelada exatamente martela é fácil martelar é fácil mas onde você vai dar martelada é mais ou menos isso saber usar a ferramenta aí eu já consigo emendar uma outra pergunta eu ia fazer um pouco depois mas acho que encaixa de explicar um pouco quais são as bases de pesquisa onde você vai atrás de documentos onde você vai atrás de registros das informações que você precisa pra achar os registros italianos pra achar a origem da família tipo eu sei alguns de cabeça assim é primeira coisa que eu faço como eu falei eu anoto no caderno faço uma árvore e já vejo mais ou menos a pessoa nasceu aqui no interior nasceu no rio nasceu no espírito santo sei lá depende de onde vem a pesquisa daí a primeira coisa que eu faço ah veio pra São Paulo museu do imigrante o site da imigração italiana imigração italiana então esse é o primeiro site passou ali passou então vamos procurar ali ali você tem um monte de informação que vapor que a pessoa veio se é que a informação tá ali se é que a informação tá ali como que é o nome da pessoa às vezes tá certo às vezes não veio com a esposa via de regra não tem o sobrenome da esposa você tem que procurar mas é uma informação quantos filhos vieram que vapor que ele veio de que porto que ele saiu então só ali você já consegue reunir bastante informação sim aí próximo passo dependendo do ano que a pessoa chegou tem a lista do vapor dependendo não sim no mesmo site lá embaixo lá bem no cantinho ali tem lá lista do vapor você clica ali vai olhar se a lista daquele vapor tá ali tá ali ô nossa que beleza ali tem o lugar de onde ele veio 1% 2% 5% a maioria não tem mas beleza você pode ver outras famílias que vieram com aquela família às vezes vieram do mesmo lugar às vezes na árvore daquela família você não acha nada olha como que a pesquisa é complexa você pode procurar na árvore da outra pessoa que tem o sobrenome ou que veio no mesmo vapor então quando eu não acho nada você tem que ser muito criativo pra saber pra que lado que você vai correr então o site da imigração São Paulo é aqui ali e tal aí pra onde que a família foi às vezes tá escrito ali a família foi pra cidade X e você já começa em cima daquela cidade procurar registros registros do religioso registros civis né o registro religioso também ele tem muita informação bastante informação mesmo então não tem índice não tem fazer o que? paciência tem que procurar folha a folha ah os registros civis tem que na igreja procurar dos mórmons? tem paciência mas tem o índice então tudo faz parte da pesquisa depois disso coniomix sim coniomix eu falo pra todo mundo coniomix vamos digitar pode ter um erro de grafia por exemplo o meu crepalde crepalde é do vênito não tem erro de grafia sim né crepalde com L termina com I pronto veio do vênito mas de onde? se você entrar ali pra ver crepalde tem crepalde no vênito todo mas aí você vai afunilando mas pelo menos você já sabe que é do vênito você já sabe que é do vênito isso é legal agora se mudar uma letra uma letra né eu tô fazendo uma pesquisa de uma família que ele tem dois S's e dois T no sobrenome e se eu tiver um S só já vai lá pro sul já vai pro outro lugar se tiver um T vai pro meio da Itália então pesquisa é assim eu falo tem que ter paciência e persistência saber usar as ferramentas ter muita criatividade porque às vezes eu não acho numa ferramenta eu vou pra outra ferramenta por exemplo ah, eu já sei que vieram do vênito o que eu vou fazer? lista de leva lista de leva de Treviso lista de leva de Ipado e Rovigo outras listas de leva por exemplo também Migracione Vênita sim ah, veio do vênito site lá Migracione Vênita ali no Migracione Vênita tem muita 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 informação muita informação se é que eles vieram se é que vieram dali se não veio né e assim como o Family tem o Antenate tem o Family tem o Antenate na Itália o Family só no Brasil Antenate na Itália que você pode procurar outros documentos tem uma outra plataforma sim, eu gosto muito tem o MyRitage também que também é bom às vezes você não encontra coisas no Family você encontra no MyRitage então assim muitas muitas ferramentas você tem que ter assim um leque grande e aquilo que eu falei paciência e aqui né trabalhar sim é legal ter a ideia da complexidade tipo tanto que no guia lá e tanto nas aulas do Andiamo eu falo um pouco sobre isso a pesquisa é um mundo a parte é um mundo da pesquisa literalmente é um mundo pra quem é da área acadêmica vocês sabem o que é pesquisa acadêmica vocês sabem que tem um mundo de coisas que você pode transitar que você pode transitar pra chegar na conclusão que você quer chegar vamos dizer assim então você pode ir em diversas bases de pesquisa ela falou algumas eu lembro outras de cabeça tem os próprios cartórios os registros de pessoas naturais no Brasil acho que é seu nome registro civil é porque tem dois tipos de registro civil não? ou é só o registro civil todos civis? é assim no family no family tem dois tipos de registro tem o registro que começou lá por 1800 que é esse que tem a chavinha e você tem que ir na igreja pra fazer a pesquisa sim e tem o outro que é o talão que é a partir de 1929 esse é o breve relato então quando você entra ali que você acha só que esse não tem índice então você tem que procurar folha a folha ou se você tiver uma data uma data aproximada mas você tem que ir um por um sim e tem cidades que eles não disponibilizam os registros que tem índice só o talão entendi isso é a questão de você saber usar a plataforma saber as limitações da plataforma saber até onde ela pode te levar e pra saber pra que lado que você vai correr pra saber pra que lado que você vai e aí entender que é um mundo que existe uma possibilidade gigantesca de você ir pra um lado ou pro outro lado ela falou algumas plataformas outras tem os próprios registros civis que são as certidões aí que vocês vão conseguir de certidão de nascimento casamento óbito habilitação de casamento são os registros que estão no Brasil tem igreja paróquia paróquia de ocese tem uma infinidade de fontes isso que eu ia falar é cemitério cemitério isso teve um caso de uma cliente que a gente conseguiu com cemitério eu consegui no cemitério cemitério é uma fonte inesgotável você tem que ser assim com o coveiro eu sou assim com vários vários coveiros tem o celular do coveiro eu ligou fulano olha eu tô precisando você olha que da hora eu não tinha o celular mas tipo eu fui fazer uma pesquisa em Andradas que é justamente um dos meus sogros morava eu peguei uma pesquisa e era lá não vou lembrar o nome agora Giuseppe Roveran não vou lembrar mas já lembrei e aí precisava ir no cemitério tá aí um dia nós falamos vamos passear lá na casa da minha sogra vamos com meus cunhados vamos no cemitério vamos mas como que nós vamos achar o coveiro não tava o cemitério tava aberto o que nós vamos fazer ah meu marido com meu cunhado ó vocês vão pra lá e eu com a minha cunhada vamos pra lá daqui a pouco eles é é tá aqui ó chama o túmulo aí no túmulo tinha data de nascimento data de óbito então assim o cemitério é um negócio muito legal pra vocês e além do que ó eu já fui cemitério de São João da Boa Vista eu já fui enorme o pessoal de lá é fantástico eu entrei o cara pegou livro eu fui no cemitério em amparo com uma cliente ah outra coisa saindo um pouco do cemitério tem cidade por favor saindo do cemitério mas o cemitério é legal não mas como base de pesquisa é isso é isso você tem que ligar tem registros hospitalares né tem registro de cemitério você pode nossa uma porção de coisa vamos voltar um pouco por volta de 1940 o Getúlio Vargas colocou uma lei lá 40 por aí acho que foi 32 do registro nacional de estrangeiro que todos os estrangeiros que tivessem entre 18 e 65 anos tinham que ir na delegacia de polícia e tinham que fazer um registro eu tenho dos meus antepassados então acho que eu consigo colocar no vídeo eu não tenho mas eu tenho de clientes porque através desses registros também eu consegui descobrir o comune que a pessoa nasceu então assim também é uma fonte boa não é todas as cidades que tem não são todas as cidades no Family tem do pessoal de São Paulo não são todos no Family tem uma parte do pessoal que fez em São Paulo e tem algumas cidades do interior que está digitalizado que está no Family sim mas para isso você precisa saber como procurar porque eu estava pesquisando uma família esses dias e eu joguei de mil formas o nome da família aí um formato que eu joguei apareceu uma filha que foi para São Paulo e que fez o registro só que depois eu fui procurar de novo e já não consegui mais achar então você tem que anotar tudo ser muito criterioso para marcar o que você já fez para não fazer de novo pesquisar em livro para não pesquisar duas vezes ir na cidade vizinha também para não ir duas vezes porque acontece acontece isso mesmo só no cemitério que não dá para ir duas vezes foi uma vez não precisa ir a segunda mas é muito interessante é para não ter retrabalho isso que é interessante você ter muito critério é critério de pesquisa acadêmica é o que eu tenho em mente você tem que ter um processo você tem que ter um método e um processo é igual uma fábrica tem um método e um processo e você tem que ir anotando tudo você tem que ir vendo tudo e você vai criando um formato de pesquisa para você por exemplo às vezes o formato que cabe para mim que serve para mim não serve para você não serve para outra pessoa que está fazendo pesquisa por exemplo uma família trazendo para onde a gente está para esse fundo de tela para esse cenário aqui se é uma família que trabalhou em São Paulo reside em São Paulo os antepassados eram de São Paulo existe grande probabilidade de eles terem trabalhado nas fazendas de café vindo para trabalhar aqui em São Paulo e terem passado exatamente por esse local e terem feito essa trajetória Santos Jundiaí hospedaria e aí a questão de você procurar nesses locais agora se é uma família a família inteira do Espírito Santo que existe sim aí eu choro aí é totalmente diferente tipo a metodologia para você começar a pesquisar e achar o que você precisa achar é diferente é diferente tem casos de família da Argentina que vieram para cá foram para Argentina foram direto para Argentina e toda a metodologia toda a lógica todo o arcabouço palavra bonita tem outra palavra para o arcabouço Lari? arcabouço nossa senhora eu nunca vi essa palavra as fontes todo o contexto a gente coloca a definição do dicionário aqui embaixo no vídeo nem eu sei definir direito Rio de Janeiro também é um mundo a parte para fazer pesquisa é difícil é complicado o sul é maravilhoso o sul é maravilhoso para você fazer pesquisa porque os padres e os cartorários eles colocavam muita informação muita informação tinha outra metodologia para registrar eu acho assim que o pessoal do sul o cartorário devia ser italiano sabe o padre era italiano registrava certinho então ele sabia o que perguntar ele sabia o que falar né uma outra coisa importante também que eu vou colocar aqui antes que eu esqueça às vezes a pessoa fala assim meu sobrenome é X aí eu fico pensando mas esse sobrenome olho no Cognomix não tem um sobrenome olho no Family não acho nada vou no Museu de Imigração nada daí eu fico pensando assim o que será que o italiano falou para o cartorário na época para o cartorário entender isto aqui que a sonoridade foi trocada por exemplo um sobrenome que tem que sei lá rock não é isso mas vamos dizer rock que o italiano rock para ele é com CH com CH a sonoridade a escrita é com CH aí o cartorário ia lá e colocava QUE um Q por exemplo um TI um T então ele chegava lá ele falava sei lá qualquer coisa que nem o TCH o TCH se você for escrever TCH em italiano é com C se você for escrever em português é TCH porque é o que você entendeu que você ouviu o que o cartorário entendeu para ele escrever aquilo que o italiano falou aí eu falo ah peraí o italiano deve ter falado tal coisa aí eu vou e procuro aquele formato aquela forma de falar sim eu pensei no sobrenome X ANHELO tipo assim o cara chega lá ANHELO aí o cartorário o que? ele escreve o que ele escutou ali tipo sei lá como é que ele vai escrever isso tem uma pesquisa que eu estou fazendo que o cara chamava Emidio Emidio E-M-I-G-I-O certo? o cartorário escreveu E-M-I-D-G-I-O porque ele entendeu Emidio Emidio então é o cartorário entende uma coisa o italiano falava outra e nós estamos aqui para decifrar sim eu gosto de falar assim o trabalho de pesquisa para reconhecer a cidadania italiana é uma recuperação histórica documental de maioria dos casos mais de 100 anos e por isso que é trabalhoso tipo exige uma energia exige uma dedicação que você tem que ter um tempo a complexidade envolvida nessa recuperação de mais de 100 anos ela acaba sendo muito maior do que a gente pode imaginar e vai depender de lugar de regionalização tem pesquisa fácil que se acha em uma semana? tem sim mas já teve pesquisa que eu levei dois anos para achar o documento mas achei sim mas achei então quando alguém pergunta mas teve caso que você não achou? não tem casos que eu ainda não achei mas eu estou sempre procurando outros formatos para procurar para atentar outros caminhos para localizar aquele documento agora tem pesquisa que demora um ano um ano e meio dois anos seis meses a pessoa quando a pessoa me fala qual é o prazo para localizar o documento? sim isso é legal que já responde uma outra pergunta que eu ia fazer se existe um prazo porque acho que muita gente pensa é para fazer em X tempo não não existe pode ser uma semana como pode ser um ano como pode ser é um X porque depende da documentação que vai ser encontrada da região onde os seus antepassados nasceram casaram onde os registros estão se for em um local que nem Rio Grande do Sul talvez seja mais fácil se for Espírito Santo talvez mais difícil ou não vai depender de uma série de motivos assim e muda né como eu mostrei cada local vai ter a sua complexidade cada região vai ter a sua complexidade então a história da sua família vai exigir uma complexidade X ou Y para o pesquisador ou de pesquisa e a base de fonte documental pode mudar também enfim a ideia é trazer para vocês acho que nesse podcast um pouco dessa complexidade envolvida que você tem que levar absolutamente tudo em conta questão histórica questão de fenômenos naturais na Itália muito assim porque dependendo da época de migração tinha que ver com inundações tinha que ver com crise do pós-guerra então tudo isso tudo isso pode se correlacionar tudo isso pode se correlacionar e te dar a informação que você precisa e aí por isso que você fala ainda não achei porque às vezes está faltando essa informação que vai chegar de alguma forma ou de outra só que às vezes não muitas vezes leva tempo para você chegar até isso e tem outra coisa também eu não faço uma pesquisa só às vezes eu estou com 30, 40, 50 pesquisas então o que acontece eu faço aquela pesquisa eu fico naquela pesquisa uma semana um dia 15 dias sei lá até que eu acho alguma coisa quando a pesquisa para eu vou para outra sim aí eu dou um tempo porque senão a cabeça da gente fica desse tamanho sabe desse tamanho aconteceu uma pesquisa assim eu já tinha visto de tudo de tudo de tudo olhei tudo documento tudo que eu tinha nada aí eu saí e fui para uma outra pesquisa passou uns dias eu voltei para aquela pesquisa aí eu fui olhar tudo de novo aí eu peguei um talão um arquivo que é de talão que é aquele que quase não tem informação e tinha o nome do comune ali que a pessoa tinha nascido eu falei gente será que puseram esses dias puseram essa informação aqui? não então o que acontece às vezes você está tão envolvido na pesquisa que às vezes você acaba deixando passar alguma informaçãozinha que vai te ajudar a finalizar a pesquisa quando você sai e você dá uma esparecida quando você volta você vê com outros olhos parece que você está com a cabeça mais arejada e você volta revi tudo que eu tinha para rever e eu acabei encontrando a informação então isso é importante falar também às vezes demora a pesquisa demora por causa disso a gente precisa dar uma esparecida também ir para uma outra pesquisa e daí você olha, peraí mas eu não vi isso daqui naquela outra pesquisa aí você volta aí você tem uma outra um outro recurso para você pesquisar sim às vezes uma outra pesquisa te abriu uma ideia exatamente não é que eu larguei aquela pesquisa para fazer outra não eu dei uma paradinha fui para outra e aí dá um negócio e fala pô, peraí isso daqui eu não vi porque o método de fazer uma te ajudou a fazer a outra exatamente e aí eu volto como nesse caso que eu achei a informação como poderia não ter achado mas às vezes você volta e você já começa a ver um outro horizonte para aquela pesquisa que você não tinha então tem que ter isso daí para a gente que faz pesquisa precisa disso a gente vai de uma para a outra você navega nas pesquisas e volta e parece que dá uma outra luz uma outra visão daquela pesquisa isso eu acho que é para qualquer coisa na vida de você às vezes você está muito focado em algo quando você se distancia e consegue ver um pouco de longe você sai do corpo você se distancia sai do corpo e aí você consegue ter uma visão melhor sobre aquilo porque às vezes você está olhando tanto aqui e você não consegue entender que está aqui do lado isso mesmo é mais no sentido de você estar tão focado que você esquece de ver alguma informação e aí quando isso você consegue fazer para várias outras áreas assim na vida você só dá um espaço sai, respira e às vezes você vai ter um outro ponto de vista e vai te ajudar e no seu caso ainda tem a questão que você vai fazer outra pesquisa e essa outra pesquisa vai te abrir outras ideias que você pode aplicar naquela outra pesquisa que você estava fazendo exatamente isso eu não sei se você que está fazendo vai ter esse start porque você vai estar com uma pesquisa da sua família assim mas é algo que pode ajudar vocês tipo e aí enfim pulo do gato é meio que não menosprezar a importância e a complexidade da pesquisa assim pode ter muita coisa envolvida muita coisa envolvida muita gente tipo para assim ah não está ali calma meu bem pode estar em outros lugares você vai ter que ter outros métodos outras coisas é assim que funciona ter ideia de não menosprezar essa importância da pesquisa e da quantidade de formas que você tem para pesquisar assim não menosprezar ele como enquanto é fácil sabe porque aí você vai parar no primeiro obstáculo e desistir a ideia que eu queria trazer para vocês acho que nessa conversa até aqui pelo menos eu vou explicar um pouco mais sobre algumas coisas mas até aqui era vocês entenderem que existe uma infinidade de bases de pesquisa bases online e base física a gente tentou elencar algumas para vocês aqui onde vocês podem achar registro achar pistas sobre a sua família informações sobre a sua família e nessas bases de pesquisa nessas fontes você tem uma infinidade de tipos de documentos e esses tipos de documentos cada tipo de documento te dá uma série de informações e todas essas informações todos esses dados todos esses documentos tudo que a gente estava falando até agora é para você achar de fato a origem onde nasceu quando nasceu qual caminho percorreu a sua família você vai achando várias informações sobre a sua família mas o mais importante para fins de reconhecimento vai ser achar documentos de nascimento e casamento dos seus antepassados de você até o antepassado italiano da história e aí a gente está falando de chegar num documento de nascimento na Itália e talvez de um casamento na Itália se o seu antepassado casou também na Itália que daí é o ato de nascita ou o ato de matrimônio isso se for registro civil porque também tem registro religioso e aí é o certificado de batésimo ou o registro religioso de casamento porque se a sua família é italiana e migrou para o Brasil existe uma grande chance dessa família ser católica então os registros religiosos são extremamente importantes então a ideia que eu queria trazer para vocês até aqui era isso e tudo isso é para chegar nesses documentos que eu falei nascimento e casamento nascimentos e casamentos e dependendo de onde você for reconhecer a sua cidadania você vai precisar do óbito também esses são os documentos que você levanta tudo isso que a gente estava falando até agora é para você levantar esses documentos para reconhecer sua cidadania é que às vezes para achar o óbito para achar o casamento para achar o nascimento você precisa dar uma longa caminhada e nessa longa caminhada você descobre muita coisa sobre a sua família e aí eu ia te pedir para você exemplificar o que você descobriu eu lembrei agora mas isso eu acho que é super interessante de contar o que você descobriu da sua família quando você foi pesquisar porque eu descobri um monte de coisa da minha família quando eu fui pesquisar através de papel assim papel foi me contando eu descobri o seguinte o meu bisnono veio só com o pai dele não sei o resto da história os documentos não diziam porque eu fui para lá também mas não consegui ver nada estava tudo fechado e tal quero voltar eu sei que ele veio ele e o pai encontrou aqui com o primo e aqui ele constituiu família casou com a minha bisnona ela teve três filhos a mãe não veio veio só o pai não a mãe acho que já era falecida tá aí essa minha bisnona faleceu no parto do quarto filho o filho também faleceu então ele ficou com três filhos pesquisando muito em cima de pesquisa eu descobri que depois ele teve um segundo casamento tá a gente tem história assim de clientes também ele teve um segundo casamento beleza constitui uma outra família com certeza criaram as outras crianças pequenas só que descobri que ele teve um filho com essa segunda esposa antes da primeira morrer ah tá entendeu no dia que eu descobri isso um sábado à noite é a hora que eu descobri sábado à noite eu tava lá vou pesquisar minha família vou descansar agora não vou fazer pesquisa de ninguém vou pesquisar minha família eu comecei a chorar 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 falei coitada minha bisnona morreu de desgosto descobriu que o marido tinha outra e depois logo ele casou ele casou com essa outra aí teve mais três filhos só que desses filhos que ele teve eu só localizei uma e esse que eu acabei descobrindo depois que veio antes da minha bisnona morrer e depois eu acabei conhecendo uma prima desse segundo casamento que eu falo prima pra ela que é bem legal eu fiz contato tentei fazer contato tal no começo ela não entendeu o que era daí eu expliquei não olha assim sou descendente do Luciano Crepau de você também tal e aí já conversamos muito 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 através de WhatsApp tudo não conheço pessoalmente ainda que eles são lá de Porto Porto Ferreira Porto Feliz Porto Ferreira não sei mas assim foi um choque sabe quando você tem esse baque e tal foi um choque eu queria falar um outro negócio também não sei se encaixa aqui mas fica à vontade é uma conversa é uma conversa que eu me lembrei agora que eu estava fazendo uma pesquisa para uma família e aí eu falei para a pessoa que me contratou que o avô dela não era o italiano era o bisavô que era o italiano que logo no começo eu já descobri pelo ano de nascimento que a gente já tem mais ou menos ali né imigração no ano X o cara nasceu depois de 1900 nasceu no Brasil nasceu no Brasil mas aí eu falei olha então fulana não é o seu avô que é o italiano é o seu bisavô como que eu vou falar para minha mãe que o pai dela não é o italiano agora meu Deus como que eu vou fazer isso eu falei é muito simples porque isso aconteceu na família da minha mãe também eu também achava que era o meu bisavô que era italiano e era o pai dele você vai mostrar esse documento para ela vai falar isso, isso, isso então tem muito disso às vezes a pessoa pensa que é nesta geração eu estou aqui aqui tem meu avô aqui tem meu bisavô eu tenho certeza que isso aqui é italiano não é pode ser? pode ser mas a chance de ser o que está acima é muito maior então tem isso também não sei se encaixa na finalização é uma das coisas que as pessoas podem errar se apegar tanto a informações familiares de história oral a história oral te ajuda por exemplo tinha o italiano de fato tinha ainda bem que tinha mas não era o italiano que você achava que era então a história oral ela funciona recomendo vocês utilizarem a história oral irem visitar a avó tia e avó para tomar um café é legal vai tomar um chá vai conversar é legal pegar os documentos antigos entender um pouco melhor isso é algo que você também pode aprender muito e pode conhecer é uma forma de pesquisar a história oral mas não confia plenamente na história oral é legal que a gente chegou nesse ponto porque a gente não tinha falado de história oral história oral também é uma forma de você pesquisar mas não é a forma final porque muita gente desiste pela história oral não me falaram isso mas falou com base no que? entendeu? você tem que ter o documento você tem que juntar as duas coisas e aí você vai ligando os pontos acho que contando um pouco da minha história por exemplo a gente tinha os bisavós italianos a gente sabia que eram italianos e aí tem a minha avó que nasceu no Brasil mas a minha avó já sabia que tinha nascido no Brasil porém o que aconteceu talvez no caso dessa família até linkando é que às vezes eles foram criados por pais italianos a criação foi completamente italiana então para quem nasceu ali ele era italiano não importa se ele nasceu no Brasil o que de fato para a legislação italiana é assim não importa onde o italiano nasceu ele é um cidadão italiano e aí o que acontece é que depois você só reconhece esse status que já nasceu com você então o que acontece é que às vezes nas famílias essa informação ela continuava não, ele é italiano foda-se que ele nasceu no Brasil parando para pensar e isso chega até hoje isso chega até hoje e não está errado vamos dizer assim não é porque ele nasceu no Brasil que ele não é italiano e a legislação italiana fala exatamente isso por isso que é permitido reconhecer a cidadania italiana porque a transmissão da cidadania italiana ela se dá exatamente no momento de nascimento se existiu o nascimento de uma criança que tem um genitor italiano e existe uma filiação documental ali vinculando os dois é um cidadão italiano não importa se nasceu no Brasil no Japão pouco importa e por isso que você pode reconhecer a cidadania que eu pude reconhecer etc e é só para demonstrar que isso pode acontecer e o porquê pode acontecer e na minha família eram os meus bisavós nasceu a minha avó no Brasil teve uma criação italiana mas ela já sabia que tinha nascido no Brasil vamos dizer assim e aí nasceu a minha mãe e nasceu eu beleza até eu e a minha mãe a gente sabia mais ou menos a história da minha avó também vamos dizer porque minha avó lembrava de muita coisa mas quando a gente foi procurar mais coisa quanto mais eu procurava de documentos porque eu não tinha o documento de nascimento do meu bisavô eu tive que ir para os lados mas a história foi se completando e aí eu acabei descobrindo não coisa só sobre eles mas coisa sobre a minha bisavó e aí eu descobri vindo lá de trás eu descobri que a minha família era campesina então eles trabalhavam nas produções no campo na região do Vêneto no norte da Itália a família do meu bisavô ela era migrante ela trabalhava de acordo com onde tinha o trabalho então eles trabalharam em diversos lugares vários filhos nasceram cada um num lugar um nasceu na Alemanha um nasceu no Império Austro-Húngaro o outro nasceu no Vêneto no caso do meu bisavô foi no Vêneto em Nerveza de la Batalla eu descobri isso através do que? documentos cada filho nasceu num lugar e aí eu fui lá na comunha onde o meu bisavô falou consegui outros documentos eles comentaram a respeito disso cruzando dados datas eu descobri que naquela época a qual eles migraram era uma época de extrema crise no campo naquela região as maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial aconteceram exatamente ali nas margens do rio Piave que é na cidade de Nerveza está a margem do rio Piave e a cidade chamava Nerveza depois da Primeira Guerra Mundial virou Nerveza dela batalha como várias outras não mudou o nome à toa e aí você entende o porquê migrou migrou depois da Primeira Guerra Mundial devido a crise no campo e a crise que se instalou depois da Primeira Guerra então eles não vieram fugidos da guerra no período da guerra eles vieram fugidos da crise que veio depois da guerra e isso muitas vezes na história oral chega eu tenho certeza absoluta que de vocês comenta aqui embaixo eu tenho certeza absoluta que chegou no ouvido de vocês ah, veio fugido da guerra meus bisavós veio escondido no navio mudou de nome tipo, isso são vários boatos no guia eu falo a respeito disso tem aula no Andiamo também mas é o documento que vai te mostrar de fato o que aconteceu e os documentos contaram isso para a minha família e aí hoje eu conto isso para eles e eles entendem que tipo, putz tudo aquilo que a gente escutava eram esses boatos eles não não vieram fugidos da guerra eles vieram fugidos da crise que se instalou no pós-guerra e de uma crise no campo principalmente naquela região não tinha trabalho não tinha o que comer naquela região e se você cruza as questões históricas você cruza com enchente você cruza com várias coisas e aí eu descobri isso da família do meu bisavô descobri que ele veio com a família completa vamos dizer assim ele veio com 4 anos veio com o irmão de 1 ano todos italianos nascidos lá e aí a família continuou aqui no Brasil veio com a minha bisavó também na época veio com primos tipo, você vê na lista de bola do navio a composição familiar que veio diz quem veio junto naquela família e descobri que a família da minha bisavó era muito próximo tipo coisa de 5 km da cidade do meu bisavô tudo isso através do que? documento cruzando informação eslumbrando tudo isso num grande mural eu fui cruzando as informações aí eu descobri minha bisavó veio de uma cidade de 5 km de distância veio no mesmo navio e eles se conheceram porque eles foram trabalhar na mesma fazenda as famílias foram trabalhar na mesma fazenda e os documentos eles vão te dando essas pistas não é que no documento vai estar essa história que eu estou contando para vocês mas o documento está lá foram para a mesma fazenda entraram no mesmo navio moravam em cidades vizinhas migraram na mesma época estavam passando pela mesma crise no campo e aí na documentação da minha bisavó que é o que é mais interessante eu descobri no livro no Intero Teor no Ato Integrale que ela foi registrada pelo avô dela ela não foi registrada pelo pai dela porque o pai dela estava em serviço militar o pai dela estava em serviço militar mas na parte de correios eu acredito como mensageiro militar assim e o avô dela que foi registrar ela e o avô dela chamava Giovanni quem registrou ela e ela escolheu o nome de quem? de um neto dela e ela chamou de Giovanni então tipo você vai cruzando esses dados isso é muito comum em famílias italianas e aí descobri todas as questões que meu bisavô meu trisavô no caso prestou serviços militares foi meu pentavô que registrou ela ela era de uma cidade vizinha descobri o local exato que ela nasceu ela nasceu naquela colina estava escrito no documento e aí você vai angariando informações e dando contexto vida para a sua história vamos dizer assim hoje eu tenho uma questão em caráter identitário uma formação do indivíduo mesmo achei super engrandecedor conhecer isso sobre a minha família assim isso veio através de que? tudo isso que a gente estava falando para vocês isso que é legal exemplificar sabe? ó pegando um gancho no que você falou aí o meu avô o pai da minha mãe ele tinha um sotaque tão forte de italiano que para mim o pai dele que era italiano foi o que eu falei na minha família aconteceu a mesma coisa e depois eu descobri o nascimento do meu bisavô aqui em Itupéfa numa cidade vizinha nasceu aqui mas foi criado então é assim o pai dele que veio com a mulher teve os filhos aqui depois os filhos que teve o meu avô mas o meu avô ele falava pão ele falava feijão ele falava tudo assim ele tinha muito sotaque e era o avô dele que era italiano e eu aposto também isso é legal comenta aí vocês conhecem algumas palavras italianas que falam na família de vocês? tipo a minha família fala palavras italianas que nem eles sabem que são italianas mas eles falam minha mãe fala vavia vavia ela fala tipo isso existem esse vocabulário continua assim tipo isso é legal falar também deixa eu só fazer uma parte aqui quando a pessoa for pedir os documentos é importante que ela peça o documento que ela já sabe onde está tá eu estou com um caso agora que faz tempo que eu estou pesquisando tempo, 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 tempo foi para o sul uma migração muito cedo muito cedo então só documento religioso mas eu consegui achar muita coisa já achei o documento da Itália já achei tudo só que quando chegou no nascimento do avô dele desse cliente ele falou assim para mim olha eu sei no cartório que está mas eu não vou pedir eu prefiro que venham todos os documentos primeiro depois eu peço esse daqui sim eu falei tá bom depois que veio tudo agora ele foi pedir o documento e ele viu que no nascimento do avô dele não tem o nome do bisavô não foi o bisavô que registrou o filho foi a bisavó então toda pesquisa que eu fiz do sobrenome do pai ou que seja do bisavô da família do bisavô eu vou ter que parar agora e fazer toda a pesquisa do lado da bisavó porque nem no nascimento e nem no casamento dele não tem o nome do pai dele no óbito do bisavô fala que ele tinha aquele filho mas ele não registrou nem ao nascer no casamento só tá o nome da mãe então é importante assim ah eu sei onde tá que é a filiação documental manda emitir emite o documento ah mas vai perder a validade se for o caso você pede outro sim se for o caso mas é importante você ter porque dependendo de onde você vai reconhecer não tem isso de validade mas é importante você ter todos os documentos em inteiro porque uma informação dessa muda totalmente o rumo da pesquisa sim vai dizer para que caminho que você tem que ir para que caminho que você vai mas como ele não pediu para emitir não tô dizendo que ele tá errado nem que ele tá certo ele optou por emitir os documentos depois que já tivesse os outros lá de cima que também não é errado né só que agora aconteceu isso e eu vou ter que fazer uma nova pesquisa do lado da bisavadora que é legal vocês terem terem essa consciência que tipo para reconhecer a estadunidiana precisa de duas coisas o genitor italiano e a filiação documental a filiação documental ou elo né documentalmente entre o pai e filho ou mãe e filho e aí pode ter quebra na transmissão dependendo do que tá ali se foi registrado pelo capatai se foi registrado se não tem alguma informação muito clara pode ter uma quebra e aí você tem que ver como que você vai solucionar isso se dá pra solucionar ou se não dá pra solucionar aí seria só analisando o documento assim isso é algo que eu faço pros clientes da italiane por exemplo mas é que tem que analisar ou vocês tem que ter esse conhecimento pra analisar pra entender se está claro ou não essa transmissão e também não tem o casamento dos pais dessa pessoa né porque se tivesse o casamento mesmo que quem foi registrar foi a mãe sim exato o casamento pode validar o casamento valida a relação dos dois e aí pode validar o nascimento aí é que tá ele queria que achasse justamente esse casamento antes de pedir o documento do filho dele e eu não tô conseguindo localizar esse casamento porque podem nem ter casado porque acredito que não casaram exatamente casou só na igreja pode acontecer não era época de registro religioso mas eu acredito que eles não tenham casado nem na igreja pode acontecer porque no nascimento do filho já não tá o nome do pai no casamento do filho também não aparece o nome do pai só o nome da mãe então ele tem que ir por outro caminho então é importante emitir todos os documentos que você saiba onde tá entendi mesmo que por acaso perca a validade acho que é legal ter essa ideia também né que você fez tudo isso pra pesquisar pra encontrar o nascimento pra encontrar o casamento mas dentro desse nascimento desse casamento aí que te liga te vincula até o italiano existe uma análise documental que tem que ser feita pra ver a viabilidade do seu reconhecimento e o como que a gente pode reconhecer ou não reconhecer ou como que a gente soluciona isso isso a gente faz com uma análise de documento com uma análise de viabilidade do caso pra ver o que tem que ser feito o que não tem que ser feito tem casos que são super claros o pai registra enfim o genitor italiano registra e não há dúvidas mas se existia alguma dúvida registrou pelo capatá e sei lá da fazenda alguma coisa do tipo a gente vai ter que analisar e ver se existe casamento se ele casou tudo bem pra validar essa filiação pra validar esse vínculo com o filho existem alguns pormenores alguns detalhes que a gente vai ter que analisar caso a caso se não for um caso claro talvez o seu caso seja tipo super claro e aí não exista nenhuma dúvida na transmissão da estadunidia mas se existir a gente precisa analisar e ver como que a gente resolve isso como que a gente soluciona tem muitas variantes tem muitas variantes e aí na pior hipótese a gente consegue reconhecer talvez judicialmente o caso vai pro tribunal apresentando outros documentos e aí é isso tem muitas variantes tá pra reconhecer a estadunidia italiana eu resumo pra vocês vocês precisam garimpar a documentação essa é a metodologia que eu uso você garimpa toda a documentação você lapida ajusta toda a sua documentação e você solicita seu reconhecimento tem três formas pra fazer isso a questão é o garimpo de documentos é o que a gente tava falando até agora e deram pra vocês entenderem que o buraco é um pouco mais embaixo depois você tem a lapidação o ajuste desses documentos e o ajuste vai dizer como que a gente vai como a gente deixa o mais claro possível a transmissão da cidadania documentalmente falando quem registrou quem quem é filho de quem isso tem que estar claro nos documentos porque o reconhecimento é uma mera verificação documental pensando num reconhecimento Yuri Sangres não tô falando reconhecimento por casamento ou por residência tô falando por Yuri Sangres que é o direito de sangue e aí depois de tudo isso bem feito bem encaixado você vai reconhecer a sua cidadania e sempre você tem que ter em mente onde você vai reconhecer a sua cidadania pra lapidar e garimpar seus documentos você tem em mente onde você vai reconhecer porque às vezes você vai precisar de óbito às vezes você não vai precisar então você nem perde tempo com óbito às vezes você vai precisar de um documento ou de outro se for judicial talvez você precise de mais e aí é legal você ter essa ideia desde o início porque isso vai definir por onde você vai como você garimpa como você lapida seus documentos entender que todas essas três etapas que são grandes etapas três grandes movimentos tem os seus pormenores e os seus detalhes e é isso que eu tento trazer no podcast mostrar pra vocês como funciona o trabalho dos profissionais que trabalham com isso e dos dragados também que reconheceram a cidadania como que eles fizeram pra lidar com esses todos esses pormenores pra conseguir de fato reconhecer a cidadania e junto com isso já encaixando quais são as maiores dificuldades quais são os maiores erros que você vê as pessoas cometendo as dificuldades que você enfrenta e os maiores erros que as pessoas podem ser duas perguntas a dificuldade que eu enfrento é quando a pessoa não entende que eu preciso achar 50 documentos às vezes 60 já teve caso de eu achar 70 documentos pra ter uma informação pra falar de onde a pessoa veio não é assim eu pego aquele documento eu olho eu falo vou no livro do comune de Cavars na folha tal na página tal que vai estar o nascimento lá não é isso eu tenho que procurar os documentos aqui do Brasil às vezes eu encontro a informação quando eu localizei 10 documentos às vezes 20 30 50 60 70 eu tenho pastas no meu computador que tem 70 documentos que eu localizei pra localizar uma informação uma informação né e nem sempre é da linha direta do cliente às vezes é da linha lateral é isso que eu falei né linha lateral essa é a maior dificuldade o cliente precisa entender que a pesquisa não é tão simples como parece você não estala o dedo e localiza o documento né você tem que fazer um trabalho grande como eu falei tem pesquisa mais fácil tem pesquisa mais fácil tem pesquisa que você acha o documento rápido tem mas a grande maioria demanda um bom esforço então essa é a maior dificuldade e quando o cliente também não mas eu não vou emitir olha eu tô mandando aqui no papel pra você as informações que eu tenho não eu preciso de documento amando breve relato não eu preciso do inteiro teor inteiro teor porque é o inteiro teor que pode me dar alguma informação uma cliente falou uma vez pra mim que pra que que ela precisava pedir um documento se quem ia pesquisar era eu ela não entendeu que é o documento que vai me dar base pra pesquisa sim, o documento é dela ela tem direito a solicitar o documento que diz respeito a origem dela a origem dela e a partir desse documento que eu começo a minha pesquisa pode ser um óbito pode ser um casamento pode ser o nascimento às vezes no nascimento do pai da pessoa já tem informação dos pais dessa pessoa dos avós dessa pessoa então a partir daí eu posso começar mas eu preciso ter um documento pra começar se tiver mais de um documento melhor se não tiver nenhum não tem como começar não tem como começar a pesquisa precisa de base documental pra eu achar um documento eu tenho que ter um documento é até engraçado de falar isso isso já encaixa até no quais são os maiores erros que as pessoas cometem quando vão pesquisar ou quando contratam pesquisador essa questão de não entender que existe uma série de documentos que você precisa para achar o que você precisa e tem outra coisa também tem muita gente que cai de paraquedas a pessoa fala assim eu quero fazer a cidadania italiana mas ela não sabe absolutamente nada do processo o processo é simples é simples eu preciso de nascimento e casamento desde o italiano até o requerente beleza mas no meio disso tem uma porção de outros caminhos que vão saindo outras informações que eu preciso então eu acho que o maior erro é a pessoa não saber nada então conforme eu vou falando com a pessoa eu já vou mesmo que a pessoa não fechou a pesquisa comigo ainda ela não fechou vamos supor a pessoa chega eu falo olha eu preciso do documento ela manda o documento eu faço uma pré-análise aí eu já começo olha a pesquisa você vai ter que fazer isso vai ter que fazer isso eu já vou orientando a pessoa para que ela vai fazer mesmo que ela não fechou a pesquisa comigo ainda aí a partir do momento que ela fala não vamos fechar essa pesquisa aí eu vou dando mais base para ela para ela entender como funciona o processo porque se a pessoa não entende ela acha que num piscar de olhos tudo vai acontecer sim, sim, sim é por isso que eu oriento os clientes por isso que eu oriento os ragazzi e todos para quem não me conhece ou conheceu agora através desse vídeo existe o Instagram que é o veículo de comunicação da empresa existe o livro para reconhecer o Estado do Nitor onde eu sistematizei todo o processo de conhecimento tem o Andiamo que é o meu programa de acompanhamento tem o trabalho de assessoria e consultoria em todos esses pontos que eu falei aí todos eu oriento a pessoa para ela entender como que funciona o que ela tem que fazer o que é o ideal o tipo o que não é ideal enfim você precisa entender acho que o mínimo para inclusive entender se você precisa contratar o serviço de alguém ou não precisa contratar não ter também essa ideia tipo ah, quero reconhecer essa dania mas achar que é pronto isso basta não você tem que entender como é que funciona tudo isso que é o que eu falei tem que garimpar tem que lapidar os documentos e solicitar o seu reconhecimento até para você saber cobrar o profissional isso essa é a ideia é dar instrumentalização e segurança para você saber como funciona e se você precisa contratar e se você contratar você vai ter segurança no que você vai estar contratando e você vai saber cobrar o que você contratou porque se você não sabe o que precisa como que você vai cobrar a coisa mais fácil é cair em golpe vocês já devem ter escutado sobre isso tipo algum primo alguma história de algum golpe do reconhecimento da cidadania italiana porque as pessoas ah quero reconhecer a cidadania eu reconheço enfim e pronto sumo com o seu dinheiro entendeu tipo por que porque você não tinha a mínima ideia do como funcionava nem para cobrar nem para entender que tipo eita nem para subir a bandeira vermelha sabe amarela assim eita é cilada sabe tipo foge que é cilada foge que é cilada tipo e aí é interessante você ter um mínimo de instrumentalização de conhecimento e por isso que eu trabalho de uma forma um pouco mais didática e eu instrumentalizo os clientes para eles entenderem o que eles precisam o que eles não precisam dependendo da pessoa ela lê o livro e ela faz tudo sozinha tipo tem episódio num podcast com o Eduardo do Cotarelli que eu fiz em Torino ele reconheceu a cidadania dele sozinho com a ajuda do livro fez tudo o que tinha que fazer e reconheceu tipo mas era o perfil dele ele pegou o guia seguiu o guia ele fala que o guia é seu pastor e nada lhe faltará e fez tipo botou a mão na massa e fez mas o que? instrumentalizado sabendo o que tinha que fazer entendeu? e se precisou acho que ele contratou serviços de aluguel em solo italiano foi o único serviço que ele contratou e aí ele precisou falar italiano mas ele sabia exatamente o serviço que ele precisava ele sabia como cobrar enfim é se instrumentalizar para entender acho que é isso é sair um pouco dessa simplicidade de achar que quero reconhecer e aí qualquer um vai falar para você vem que eu reconheço entenda um pouco porque o reconhecimento é seu e quem assume as responsabilidades se tiver algum problema vai ser você entendeu? acho que é isso é legal ter em mente talvez tenha fugido um pouco do assunto talvez não mas acho que é importante eu ia até falar é importante quando o cliente chega através do link também porque o cliente já sabe que eu sou uma pessoa de confiança porque quando a pessoa chega porque claro trabalho para outras pessoas o cliente direto quando o cliente chega ele não me conhece ele não sabe se eu sou honesta se eu sou desonesta quando vem através do seu link já é diferente porque você já me conhece você sabe como eu sou e você já vai passar essa segurança para o cliente então isso para mim também é importante sim acho que uma pergunta vocês podem inclusive façam perguntas eu me comprometo a responder todas e te peço para ajudar a responder mas se a Sandra não responder eu respondo todas e eu cobro ela que daí ela me dá a resposta e eu respondo vocês se for alguma coisa que eu não consiga ajudar por quê? porque eu também pesquisava a Varagats mas para o modelo de negócio hoje em dia eu sou um só e eu descobri a complexidade disso tudo eu estava ficando louco e é muito mais interessante eu trabalhar com alguém que pesquise inclusive melhor que eu que fique louco no seu lugar é, cada louco no seu lugar exatamente exatamente então eu consigo auxiliar vocês em muita coisa de pesquisa tem no guia lá um capítulo de pesquisa tem no Andiamo uma aula de pesquisa então tipo consigo ajudar vocês mas se for alguma resposta que eu não consigo responder a Sandra vai responder ou eu respondo através dela pergunto para ela e respondo para vocês então pode ficar à vontade de perguntar eu queria falar uma coisinha pode, pode eu amo fazer pesquisa amo tem gente que não gosta tem gente que fala não, dá trabalho é isso e aquilo aquilo outro tem que ler aquelas letrinhas como que você consegue como que você conseguiu ler aquelas letrinhas aqui em português eu falo você não viu italiano você não viu italiano então assim eu amo o que eu faço eu amo pesquisar né depois que eu comecei a pesquisar a Carla entrou nisso também que é a minha filha mais velha que também trabalha com a parte de busca que a gente fala busca e tem um episódio com ela lá na Itália a minha outra filha do meio a Camila também entrou para fazer pesquisa junto comigo então assim praticamente a gente trabalha em família e nós amamos fazer isso né tanto que a Carla faz busca mas eventualmente ela pega alguma pesquisinha porque ela gosta muito de pesquisar também e é isso que faz o trabalho da gente ser gratificante claro que o dinheiro pago meus boletos lógico não tenho dúvida né não posso ser hipótico ninguém trabalha por prazer mas a gente gosta demais de pesquisar Rafa demais demais mesmo a gente ama tanto assim que às vezes o cliente chama eu não fico respondendo muito fora do horário mas às vezes o cliente chama a gente vê que ele está tão desesperado que aí você acaba respondendo dá um feedback sabe porque eu me coloco no lugar do cliente né eu me coloco e outra coisa né muita gente está aqui no Brasil e quer reconhecer a cidadania mas muita gente já está fora sim está com o visto vencido eu já peguei muitos clientes que estavam com o visto vencido olha eu estou com o visto vencido eu largo tudo que eu estou fazendo e vou correr atrás disso daí sim porque eu estou com um cliente que ele está em Dublin e ele está ele é a mulher e os filhos e ele já está com o visto vencendo então eu preciso fazer isso daí entendeu eu preciso fazer isso por ele né para mim claro é meu trabalho mas eu entendo a dificuldade da pessoa então fora que a gente faz porque ama a gente sabe que tem pessoas que estão precisando não para tirar a cidadania mas porque já estão com problema lá e precisam resolver então assim quanto a isso o cliente não precisa nem ter dúvida a gente adora o que faz faz com muito muito carinho muito prazer e respeitando a história do cliente respeitando muito eu vou só fazer uma parte aqui de um caso que eu tive lá no passado que eu peguei um documento para pesquisar precisava de um óbito aqui no interior de São Paulo numa cidade que chama Rafardi o cliente já estava na Itália e quando chegou lá o oficial do Comune pediu porque você nunca sabe o que o oficial vai pedir precisa do óbito? não, mas chegou lá o oficial pediu o óbito e aí o assessor me pediu para pesquisar esse documento só que eu tenho meu processo meu método de fazer pesquisa ele quis que eu ficasse ligando no cartório ligando, ligando, ligando ligando no cartório um dia eu liguei e eu escutei a menina falar assim para a outra ah, é daquele cara de novo então, ele já tinha pedido para tanta gente ligar no cartório que as meninas não estavam procurando nada sim, sim quando foi? isso foi na segunda-feira que ele me pediu essa pesquisa quando foi na sexta-feira o assessor fala assim pode parar porque o cliente vai fazer um registro tardio eu pensei bem falei, o cara vai enterrar o defunto de novo vai enterrar o defunto de novo eu falei, tá bom é para parar? é para parar beleza no sábado de manhã eu sentei no computador eu falei com meu marido não me chame para nada eu só vou levantar dessa cadeira quando eu achar esse óbito eu achei o óbito sim muita gente às vezes vai fazer o registro tardio que é como fazer um outro registro vamos dizer assim em termos simples sem necessidade esse documento de fato existe suprimento de registro a assistente a assessora de assuntos aleatórios que entende muito melhor que eu dessa área por isso que eu trabalho com ela suprimento de registro que você faz é quando não acha o registro ele não me deu chance de eu procurar a pessoa fala que não acha só que você tem que ter prova de que não achou entendeu? você tem que entrar em contato com o cartório pedir para ele te dar uma negativa talvez se ele tivesse feito isso eles iam procurar melhor porque o registro estava ali o registro estava no mesmo lugar que eles falaram que não estava e aí você já entenderam a pendenga que pode acontecer entre cartório e solicitação de pesquisa a forma qual você solicita o jeito a forma como você fala é uma outra pessoa que muitas vezes está te prestando serviço e entender que bom às vezes o registro tardio o suprimento de registro pode não ser possível por quê? porque não tem suprimento o registro está lá entendeu? só tem que procurar melhor só tem que procurar melhor às vezes numa cidade do lado o que acontece também às vezes que nem Ribeirão Preto Ribeirão Preto tinha várias cidadezinhas assim em volta e o cara falava eu nasci em Ribeirão Preto mas na verdade ele não nasceu em Ribeirão Preto ele nasceu numa cidadezinha aí ele vai no cartório do Ribeirão Preto procura e não acha e aí a gente tem que fazer esse garimpo aí de outras cidades da região e acaba localizando o documento e isso que é a pesquisa a pesquisa é você não desistir no primeiro obstáculo Rafa era isso que eu ia te perguntar o que você diria para quem precisa quer achar os documentos da família para quem está pesquisando não desista no primeiro obstáculo porque obstáculo vai ter um monte né a solução você vai ter que ir atrás vai atrás pesquisa procure que assim se você tiver né no em volta procurando assim você vai juntando as informações e você vai achar a informação que você precisa o que não pode desistir eu não desisto nunca por isso que quando alguém me fala se tem tem três casos até hoje em cinco anos que eu não consegui achar o documento mas quando a pessoa pergunta eu falo ainda não encontrei sim sim mas dependendo do caso levantou provas suficientes talvez para um suprimento de registro ou para um reconhecimento judicial alguma forma talvez a gente pode dar um jeito eu não encontrei o documento não encontrei de onde a pessoa veio na Itália não encontrei de onde ela nasceu e olha vou falar mais uma família é de pelotas e no vapor no desembarque eles vieram em doze pessoas doze veio a família inteira e eu não consigo encontrar em nenhum documento e ninguém falou de onde veio só sei que era do Lásio ou Campanha era aquela região então o cliente falou assim olha meus essa informação é importante os meus antepassados eles não eram camponeses e todos os documentos que eu procuro falam que eles eram artistas artistas do que não sei podia fazer escultura podia fazer vitral podia fazer qualquer coisa não sei que tipo de artista eles eram mas eu encontro muito esse tipo de dimensão assim artista não sei o que eu imagino que fosse escultor esculpe na madeira faz um vitral faz uma obra de arte sei lá uma coisa assim mas até hoje não localizei mas não perdi a esperança estou sempre voltando naquela pesquisa e voltando e voltando e vendo se encontra alguma coisa bom ragazzi eu espero que se você tenha visto até aqui com certeza eu espero que você tenha visto até aqui e bom se você viu até aqui eu acredito que sim tenha tirado proveito para você ter ideia de como funciona a pesquisa de documentos quais as dificuldades que você pode encontrar quais os problemas quais os nuances os mil e um nuances quais bases de pesquisa que você pode estar utilizando algumas delas a gente não falou todas assim como tipologia de documentos a gente também não conseguiu falar todos os tipos de documentos porque na prática vamos dizer que é infinito infinito não porque infinito é muito mas tipo é um número muito grande de tipos de documentos enfim espero que você tenha tirado proveito fica à vontade para fazer alguma pergunta aqui ou para comentar algum tipo de sugestão de tema ou qual tipo de vídeo que você gostaria que a gente fizesse eu vou entrevistar outros profissionais assim como eu tenho entrevistado outros ragazzi que já conheceram a cidadania italiana então se você tiver algum tipo de dúvida fica à vontade para colocar aqui embaixo vou responder todo mundo se você tiver mais dúvidas no link do vídeo tem o contato da Sandra tem o meu contato também tem do Guia tem do Andiamo tem tudo que você precisa na descrição do vídeo e dá uma olhada nos outros episódios tenho certeza que os outros episódios também vão ajudar acho que é isso obrigada valeu pela entrevista eu que agradeço a atenção valeu por tudo foi muito legal espero ter sido útil para quem quer fazer a pesquisa e para quem não quer não tem tempo não consegue acha que não consegue só falar comigo é só mandar mensagem grazie mille ragazzi per la tenzione bacio agora a gente vai comer tá na hora de comer tá na hora de comer entendeu? tá na hora de comer Obrigado.